Salve, Muitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Ai, que delícia! Estarei trazendo um vídeo lá do canal do meu irmão, Guto, onde ele está falando aqui a referência ao Brasil nos animes, beleza? Estará falando dos animes que fazem referência ao Brasil e eu estarei vendo com vocês naquele mesmo escame de sempre pra vocês verem as minhas reações e até para eu também conhecer esses animes e quem sabe até assisti-los. Só assistir, tá? Sem fazer reação. Então já vou deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo no canal, seja bem-vindo a... Ah, delícia! Reita, já sabes quem é o mais para o negão, tá aqui, ó, a pontinha pra você beijar aí e continua sentadinho mirando visualizações e quando você terminar de ver o meu vídeo, né, pra falar merda nos comentários, aí você se levanta e vai dar uma nadada com o tubarão. Link nas redes sociais na descrição do vídeo pra vocês ir lá me seguirem e também tem o Discord, é claro, não, percão, porque eu sempre tô passando lá por enquanto, de vez em quando, né, enfim, então é, né, dá sorte aí de eu falar com vocês aí, de vez em quando é isso. Então é isso, sem demora, sem enrolação, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu, ué! Alexandre Mária! Perdão se estou te ligando, amaneci momento. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E o dia de hoje, pra gente falar sobre as referências ao Brasil nos animes, então já vai rodando a vinheta. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre referências e sobre aparições do Brasil propriamente nos animes, Então, pra começar, vamos direto com o cara que todo mundo já sabe, todo mundo já tá careca de saber que é brasileiro. Mas sempre tem algumas três, quatro, cinco pessoas, né, que fica aqui a informação. Em Cavaleiros do Zodíaco, a gente tem o Aldebaran de Toro, que é o proprietário, o usuário, da armadura de ouro de Toro. Certo que ele é brasileiro? Armadura do gado. Cresceu por aqui, cresceu por aqui, treinou por aqui, ganhou armadura e hoje em dia bate em adolescente. Vou enterrá-lo nas profundezas deste lugar. Aqui será o seu túmulo, Senga. E fica aqui, meu desabafo, que eu odeio o Aldebaran. Eu odeio o Aldebaran. Eu, com uma pessoa de Toro, né, ah, quem é o seu cavaleiro? Ah, o Aldebaran. O Aldebaran, o primeiro, o cara que ele sobrou lutar lá. Ele é forte, ele é forte. Lutou contra o C, desistiu da luta, falou, nossa, continua aí, continua, tá tranquilo. Aí todo mundo, os caras tem o quê? Os caras tem Máscara da Morte. Os caras tem um Afrodite muito puto. Os caras tem o cara da Sobrancelinha lá, tem todo mundo, os caras muito brabo. E Toro tem o Aldebaran, que pela memória de criança não eram lá essas coisas e, ah, tristeza. E seguindo com tristezas, existem eventos nesse país que são trágicos e a gente tenta esquecer. E não é o caso da Amazônia pegando fogo, que isso não pode ser esquecido. Estamos falando aqui do 7x1. 7x1, Alemanha, tendo 7 golaços no gol brasileiro, na Copa do Brasil, em 2000. Eu também não lembro qual ano que foi. Faz 5 anos isso. 5 anos. Uma criança que nasceu depois do 7x1 está correndo e fazendo gols. Meu Deus do céu. Mas Assassination Classroom é um anime que trouxe de volta essa memória. Tem um episódio, um momento ali, que o Koro-sensei, que é aquele povo amarelo que consegue se mover muito rápido em Mate 23, Mate 24. Ele vem aqui para o Brasil, dá uma voltinha, vê o pessoal e fica lá zoando o 7x1, faz umas contas ali no caderninho. E todo mundo fica muito puto com ele. Aí ele pega e vai embora de volta para casa. Ele só apareceu para zoar e foi embora. 7x1. Porra, sacanagem, cara. E pensando em 7x1, o pessoal achou que ia passar despercebido, mas não passou. Estamos falando aqui de Hitoriboti. O anime que eu já fiz vídeo recomendando aqui para vocês, da garota que está querendo fazer amigos na escola. E uma dessas amigas que ela faz, que é a Aro, que é a coitada. Uma personagem que tenta se destacar, tenta ser a pessoa mais incrível do mundo. Mas, mas das contas, ela não é tão incrível assim, acaba cometendo alguns errinhos ali. E ela desafia a Nako para um jogo de tênis, que se ela ganhasse, a Nako ia parar de chamar ela de coitada, um negocinho, pelo que eu me lembre. E no placar, como ela é uma coitada terrível, ela vai errando todos os saques dela na bola. Vum, pá, erra. Vum, pá, erra. Vum, pá, erra. E quando termina o jogo? Vum, pá, erra. 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 Pensando agora, eu estava lembrando aqui agora, tem um detalhe, né? Se eu não me engano, o pessoal que joga tênis me corrige aí, ou que entende do esporte. Mas o tênis não é marcado de um. O tênis é marcado de 15 em 15, não é? Eu lembro disso dos joguinhos de celular. 15 pontos, 30, 45, match point e acabar o 7. Não é isso. Pode ser que tenha uma marcação diferente, mas de qualquer forma, terminou 7x1. É, 7x1 é muito preciso para ser só uma coincidência. A não ser que seja uma referência do jogo do Corinthians contra o Santos em 2005, com o Carlitos Tevez brilhando no Coringa. E Toriboti tem uma trilha meio que baseada no estilo da bossa nova. Realmente. Que, para quem não sabe, bossa nova é um estilo brasileiro, né? Criado lá por Tom Jobim e vários outros nomes de evidência na época. E foi um estilo que fez muito sucesso no Japão na década de 60. Eu estava, inclusive, lendo uns textos sobre isso. E é bem interessante, tipo, bombou muito no Japão. Tanto que, naquela época, começaram a surgir grupos japoneses de bossa nova. Eles começaram a adaptar músicas. Até hoje em dia, você, de repente, se depara com alguma música com a batida de bossa nova. Tipo as músicas do Papagaio e do Minecraft. Que está rolando em todo lugar agora, que eu estou ouvindo demais. Que é bossa nova com garota de anime cantando. Como eu amo. Chindeio. Sacanagem. E na pegada da bossa nova, a gente tem três personagens que sempre aparecem no meio. Eles são meio que figurantes, estão sempre lhe comentando alguma coisa. E sempre os três juntos. Eles são chamados Antônio Carlos Jobim, que é o nome do Tom Jobim, né? Que eu acabei de comentar sobre ele, bossa nova e tudo mais. Então, fica aqui a grande homenagem. Vindo pros animes de futebol, em Capitã de Tsubasa, a gente tem um clássico arco em que o Oliver vem jogar num time chamado Brancos, aqui no Brasil. Que negócio de dublagem foi traduzido pra São Paulo mesmo. E dane-se, porque é o São Paulo. No estádio do Maracanã, a decisão do Campeonato Brasileiro esse ano será esse. Caraca, eu vi isso daí. São Paulo e Flamengo. E ele passa algum tempo jogando. Caraca, mano, eu lembro disso. Joga contra o Flamengo, joga contra um monte de outro time. e vários personagens importantes ali em cada um dos times. Porque, né? Brasil, o maior campeão do mundo do futebol, faz completo sentido, principalmente na época. E super campeões Inazuma Eleven, que eu prometi um vídeo há muito, muito tempo atrás. Nunca nem assisti pra poder fazer esse tal vídeo. E também tem uma referência muito forte ao Brasil em um time chamado Império, ou o Reino. Eles vêm pra um campeonato lá e na hora que eles chegam você sabe que é o Brasil. Caracterizado de verde e amarelo, o personagem mais importante daquele time tem alguns traços parecidos com o Ronaldinho Gaúcho. Estilo de cabelo, pra trás, etc. Dentre os golpes de futebol que eles usam, né? Porque Inazuma Eleven, perfeito, maravilhoso. Está o capoeira snatch, que é uma defesa. O cara vem lá, chuta a bolona. Zoom, manda o golpe do capoeira. Manda a bola pra trás, defende. Como assim, mano? O Strike Samba, que você manda um gingado lá e puf, mete a bolona dentro do gol. Nossa. E também o Amazon River Wave, que seria a onda do Rio Amazonas, que por sua vez é a Pororoca. Eu trago a vocês e entrego por Oroca. Amazônia e Malenda. Oxi. Legal, sai, legal, sai. Que coisa louca. E ainda quanto a Amazônia, não é exatamente confirmado que é a Amazônia, porque é um mundo meio que inexistente. E nem é confirmado que seria no Brasil. Enfim. Pokémon do filme do Mewtwo. Essa é uma cena que não existe nos VHS brasileiros. Quando eu tava fazendo um vídeo recente do Mr. Mime, eu assisti desde o comecinho e falei, não, o que é isso aqui? Eu nunca assisti essa cena. Eu nunca vi esse começo. O filme começa diferente do filme que eu tenho. Tem uma cena deles entrando numa floresta. E dentro dessa floresta, eles vão seguindo as pistas e acabam encontrando um pedacinho do DNA do Mew. E isso motivou eles a conseguirem criar o Mewtwo. Inclusive, é uma sequência muito doida, porque mostra que o cientista principal tava tentando clonar a filha dele. Por isso que ele criou todo aquele negócio de ficar clonando bicho. Porque ele queria clonar a própria filha que morreu num acidente quando era criança. Doideira. E também foi no Brasil que os demônios surgiram em Devilman. É, o principal demonhão surgiu dali. Não vou entrar em detalhes pra não dar spoilers. Mas ele surgiu no meio do Floresta Amazônica. O pessoal ficava ali cutuando, não sei o quê. E acabou com... Acabou... Fala não. Sakamoto Desgat é outro anime que tem uma referência a nossas terras tupiniquins. Mas em um certo episódio, o pessoal tá cavando um buraco. O pessoal usou o Sakamoto. Acontece que no dia seguinte o Sakamoto sumiu. O pessoal olha, não, cadê? Onde foi o Sakamoto? E o buraco está infinito. Joga um negocinho lá, um brochezinho. E some o broche. A galera fala, não. Acabou. Sakamoto tá do outro lado do mundo. Sakamoto tá no Brasil. E aí eles comentam um pouco sobre o Brasil. Sobre o cara ter que pular lá no buraco pra achar o Sakamoto do outro lado do mundo. E eu acho interessante porque nesse take sintetiza basicamente todos os pontos que existem sobre o Brasil no exterior. O Sakamoto tá ali fazendo embaixadinha com a bola. Aí tem uns bagulho de café. Aí tem umas lindas dançando carnavalzão. Doideira. Estereotipado? Muito estereotipado. Muita coisa. Talvez não. Caraca, mano. Um vampirão no Brasil, pô. Em Hells Ultimate, tem um episódio que os vampirões vêm aqui pro Brasil. Ficam hospedados num hotel muito chique no Rio de Janeiro. E acabam sendo vítimas de uma armadilha de uma equipe policial. Que na verdade quem estava por trás do cabeça dessa equipe, que estava por trás do outro cabeça, que estava por trás, eram os nazistas que estavam ressurgindo. Oxi. E aí eles tentavam fazer com que os policiais matassem as pessoas que estavam dentro daquele hotel. As pessoas, os dois vampiros que estavam dentro daquele hotel. E no momentinho que eles estão televisionando aquela parada, aparece o logo do SBT no cantinho da tela. Só que inverteram as letras, né? Pra não ter problemas. Uma referência muito boa também surgiu no quarto episódio de Haikyuu, que é aquele anime de vôlei lindo, maravilhoso, perfeito. Com uma frase do grandioso Bernardinho, técnico da seleção brasileira de vôlei. Ele disse que o jogador de vôlei não é o solista, mas sim o membro de uma orquestra. E quando o jogador pensa que é melhor do que os outros, ele não serve mais. E isso é uma das bases de Haikyuu. A gente tem o Kageyama, que era o cara que queria jogar sozinho, porque ele era muito bom. Gritava com todo mundo, ninguém estava correspondendo ao nível de vôlei dele. E ele é esse personagem aqui que o Bernardinho está falando. E por último, um anime que não tem apenas referências ao Brasil, mas que foi inspirado em sua totalidade na ambientação pelo nosso país. Mítico Tohachi. Um anime que quando eu tiver coragem de terminar de assistir, dá até pra fazer um vídeo aqui. Mas ele se passa num país imaginário, que é o Brasil. É o Brasil! Em muitos pontos diferentes. A gente vê os morros do Rio de Janeiro, os centros urbanos, dá um pulinho na Amazônia. Mas assim, a questão é que é tão bem ambientado, que você vê o Brasil nas coisas pequenas. Quando elas estão sentadas num barzinho, com as cadeiras de plástico de cerveja, almoçando. O barzinho do seu Zé, que tem aquela TVzinha de tubo pequenininha no canto e as cervejas assim na quina. A beirada do calçadão, que tem os orelhãozão verde. É só isso que tem, né? Se bem que hoje em dia nem tem mais orelhão, né? Não, mas aqui tem. Momento Guto Velho, mais uma vez. Além disso tudo, a trilha sonora foi composta por um brasileiro, o Kassim. E foi produzida pelo Shinichiro Atanabe. Que é o cara do Cowboy Bebop, o cara brabíssimo. Então, ele tem uma ambientação brasileira. Brasileiros ajudaram a criar aquele clima. E tem várias músicas cantadas em português dentro do anime. E isso é... Ah, isso dá um negócio extra. Melhor tentar esquecer... Mítico... E as melhores virão... Que legal, mano. O tempo vai amenizar a situação... Amo, que legal, mano. Então é isso. Para também de vocês, outras referências que vocês se lembram e não entraram aqui. Eu tentei pegar o máximo de coisas que eu já tinha visto por aí, coisas que eu reparei assistindo. E é isso. Muito nóis. E não botem fogo em florestas. Com gentileza, né? Eu acho que eu não preciso nem dizer o porquê. Eu não preciso dizer o porquê. Mas... Tchau. Então é isso, galera. Tá aí o meu irmão querido e amado Gruto. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo dele e também o react do Negão, tá bom? Foi muito legal aqui saber que tem muitas referências do Brasil. Mesmo aquele dos 7 a 1, né? Mas... Enfim. Eu espero que vocês tenham curtido, de qualquer forma. E eu vou deixar o link desse vídeo dele na descrição. Para vocês lá deixarem o like e visu para o cara que ele merece, beleza? E... Comentem, né? Deixem seus comentários aí porque você já sabe, né? Você tá deixando seus comentários e você tá levando um coraçãozinho... É... 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 Muito viado! A não ser que você seja um hater mer... Dele... Que fica falando mer... Dele... Também nos comentários, né? Aí você vai ter que beijar de Pado Negão, né? É isso. Eu tô ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem meus vídeos. Até a próxima. Você cuidem... E... Valeu! Eu já falei pra você que o bagulho é doido, tá ligado? Vou pegar aqui o telefone aqui no meu bolso... Pera aí, deixa eu mostrar pra você o meu canal aqui... O cara do Negão... O meu parceiro do Alexandre... Deixa eu passar aqui... Ih, caraca, pera aí... Tá aparecendo um hentai aqui... Deixa eu tirar essa merda aqui... Ah lá, agora sim... Ah, aqui ó... O canal do cara, rapá... Cara... Ó, muito maneiro... Eu vou ver aqui... Eu vouFL... Já penso no Brasil... Alexandre Mária... Baháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.